Olá pai, olá mãe, esse vídeo é sobre alimentação no exterior, um item muito importante para quem vai ficar 4 meses, 10 meses fora. Primeiro, alinhamento sobre o objetivo da viagem. O objetivo da viagem é o jovem amadurecer. Como que ele vai fazer isso? Ele vai resolver problemas do dia a dia sem o seu envolvimento dos pais, sem vocês. Então, a parte da alimentação ele vai ter que resolver sozinho esse problema. Hoje não, né? Hoje os pais resolvem isso, mudam o cardápio, vão no restaurante, pedem comida entregue em casa. Lá não, ele vai ter que se adaptar ao que tiver dentro da casa de família. Bem, hoje no Brasil, uma refeição, a nossa refeição principal é o almoço. Que é o arroz, o feijão, a batata, o bife, o ovo frito, a feijoada. Porém, no exterior, na maioria dos países para o high school, que é Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália, Nova Zelândia, o que mais se vende, né? França, Alemanha. A alimentação principal é o café da manhã. Então, é como se a gente substituísse o arroz, feijão, o ovo frito para as seis da manhã, sete da manhã. O que você comeria às seis, sete da manhã que é similar ao arroz, feijão, a carne e o ovo? Você vai comer o bacon, o ovo, a fruta, o carboidrato, suco, você pode tomar café, pode tomar café, o leite, os cereais. Bem, como que o pessoal faz essa transformação? Nós aqui da Bio, a gente orienta para que o jovem comece isso três meses antes do embarque, se acostumar com isso. colocar as proteínas, que hoje para a gente parece um pouco forte comer ovo, comer bacon, de manhã, logo às seis, sete da manhã, mas vai ser o jeito que tem lá. Então, muitas pessoas podem dizer que não se adaptam e vão, tomam ali uma bolachinha, um café com leite e vai para a escola. Isso é um baita problema. Por quê? Porque quando chegar às dez da manhã a fome vai estar gigante. Ele vai no refeitório, não existe aquilo para se alimentar. Existe uma maçã, existe uma pera, existe uma coisa leve para se comer. E ele espera o almoço chegar. Quando chega no almoço a mesma coisa acontece. Um lanchinho, um sanduichinho, um hamburguinho, mas nada de peso. Então, realmente o café da manhã vai mudar pra caramba o cenário. Bem, você pode se adaptar a isso, mas você também tem a chance de falar, não, não consegui me adaptar. E aí você faz o quê? Você pode cozinhar, você mesmo fazer a sua comida. Dependendo do país, você pode chegar na sua casa e fazer a sua própria comida. Você pode aprender a cozinhar, se o seu pai e sua mãe de lá deixarem, você usar a cozinha. Você cozinha, você prepara, você pode oferecer, você pode pedir para as pessoas experimentarem a sua comida e você fazer a sua comida. Porém, isso é muito difícil de acontecer. A maioria dos jovens se adaptam à comida de lá. Uns demoram mais, outros menos. Então, o segredo disso tudo é começar aqui no Brasil antes. Pega o país que você escolhe, vê como é que é a refeição e começa três meses antes. Uma super dica que eu tenho pra você. Se você já visitou esse país que você está indo, por exemplo, os Estados Unidos. Ah, eu já fui pra Disney, já sei como é que é a comida. É muito importante saber que a comida que você viu lá na Disney ou em Nova York não é a comida que os americanos comem. Os americanos têm uma comida totalmente diferente do que a comida internacional, de hotel, de parque de diversão. Mesma coisa no Canadá, mesma coisa na Europa. As comidas dentro de casa, dentro dos lares, elas são bem diferentes do que se apresenta em hotel, em restaurante, em lugares que você visitou. Então, fique atento a isso e peça dicas para os nossos consultores, para o nosso pessoal que eles podem ajudar vocês. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto